Vida e Saúde já está de volta, que programa bacana que você está vendo aqui com a gente. Não esquece que você pode acessar a qualquer momento o conteúdo do programa acessando novotempo.com barra vida e saúde. E agora é hora de presente para você. Olha, a gente tem aqui a revista Fique Leve, uma revista muito interessante sobre princípios básicos de saúde para a sua vida. A gente vai falar de tudo que essa revista vai trazer um assunto mais específico de tudo que a gente fala aqui no Vida e Saúde, com embasamento também na Palavra de Deus. E aqui atrás a gente tem um questionário que você vai respondendo à medida que você vai estudando os temas propostos aqui, mandando para a TV Novo Tempo. Você pode ganhar um desses CDs também de trios, quartetos, de solos e também de duetos. material muito lindo, muito bem preparado para você que gosta de presente. E lembrando, olha, você pode acessar o nosso blog novotempo.com barra vida e saúde e você vai encontrar um banner lá no nosso site com o desenho aqui da revista Fique Leve. Clica lá, coloca os seus dados, é inteiramente gratuito e é feito com muito carinho para você. Agora sim, é hora de culinária. Como eu disse no bloco anterior, a gente vai aprender a fazer papinha. Filipe, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Você sempre preparando coisas gostosas, coisas saudáveis. Obrigado, muito obrigado. A criançada não vai fugir do nosso cardápio não, né Filipe? Não vai ter jeito, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa mais naturalzinha para elas. Papinha é uma coisa que a gente sempre faz, né? Sempre fez, pelo menos desde que eu me lembro de ser gente, assim, de nascer. Até depois de grande é gostoso papinha de vez em quando, né Filipe? De ser molhinha, com um pouquinho de fruta e tal. E uma lembrança que não me deixa a memória é a daquela papinha, famosa papinha de raspar as frutas. Então hoje eu vou ensinar a vocês como é que fazer uma papinha bem simples, raspando as frutas. Doce, né? Com fruta, nada de assar, nada de cozinhar. E vou fazer também uma aqui assada mais salgada. Como assim assada? Vou usar o brócolis ou pode ser couve-flor, não tem problema. E vou bater ele no liquidificador, outra forma de fazer papinha. E já as mães em casa que já não conseguem mais raspar, que fica mais difícil, tem duas crianças e não conseguem raspar a fruta. A gente trouxe também um ralador, uma dica da Teru. Uma boa dica também, né Filipe? Com certeza. Agora Filipe, a introdução do alimento para criança acaba sendo um desafio para muitas mães. Normalmente gera muita ansiedade. Será que eu vou fazer certo? Será que o bebê vai gostar? Será que... E a gente fica nessa ansiedade querendo que o nosso filho goste de coisas boas e a gente precisa realmente ter consciência de que se nós acreditarmos, se nós consumirmos também alimento de boa qualidade, os nossos filhos também vão aprender a gostar, né Filipe? Com certeza. Eu acho que tudo é educação, né? Se a gente ensina a gostar, eles gostam para sempre. Por outro lado, a gente também precisa aprender a respeitar a individualidade de cada um. Então, o que você gosta, como o seu bom e velho coentro, nem sempre é o que eu vou gostar, né Filipe? E o tempo também, né? A gente também tem que ter o tempo. Por exemplo, uma criança, quando é que ela vai se alimentar assim então? Mesmo que seja papinha ou fruta, qual é o ideal de se dar para uma criança? É nos seis primeiros meses? É nos oito primeiros meses? Eu tenho sempre a dica de que a criança tem que amamentar até os dois anos. Isso é uma dica bacana aí para quem está em casa, se esforce para amamentar, porque o leite é muito importante para a criança comer. Já quem está já numa fase um pouquinho mais avançada, com a criança de oito meses ali, nove, já está comendo um pouquinho de papinha, está aí a dica. Olha só, vamos acompanhar comigo o que eu vou usar hoje? Olha, eu vou usar aqui de ingredientes. Uma banana da Nika, olha que bonitinha que ela está. Maçã, pode ser de uma maçã inteirinha, que a gente corta no meio e a gente vai raspando ela devagarzinho ou até ralar no ralador. Vou usar um limão, somente umas gotinhas, só para não deixar muito escura a nossa papinha. Vou usar aqui, gente, olha, brócolis, brócolis já cozido. E o brócolis eu vou cozinhar ele com um pouquinho só de alho. Só um pouquinho, não muito, tá? E cozinhar naquela água que está fervendo. Agora você que está vendo aqui, o Felipe apresentou banana, maçã, brócolis e alho, são duas receitas diferentes. Ele vai ensinar uma papinha de frutas e uma papinha salgada também. Isso. Vamos ver como é que vai ficar então uma e outra. Olha, a primeira que eu vou fazer vai ser a doce. Olha só, gente, então a gente vai colocar aqui em um outro bowl, vou pegar a minha maçã e vou raspar ela, olha. Não sei se a gente consegue ver ainda daí. Aí o pessoal sempre fala assim, ai, mas Felipe, raspar é tão mais complicado. Por que você não rala? Pode se ralar, não tem problema. Eu não sei porque eu lembro até hoje da minha avó fazendo essas frutinhas raspadas para eu comer. Não sei também se é verdade, né? Porque será que a gente lembra? Olha, eu acho que a gente tem memórias afetivas relacionadas a esse tipo de alimentação, né? E no nosso caso, né, Felipe, como a gente vem de família que gosta de comer saudável, eu acho que tudo isso acaba sendo muito mais valorizado, né? Com certeza. Então, gente, olha, já tirei um pouco, é bem pouco. Agora eu vou mostrar, isso foi raspando, isso pode dar para uma criança individual, para uma criança só. Vai raspando e dando a colherada maçã pura. Isso. Não é cozida, é sempre lavadinha, pode dar até com a própria casca. Tem que ser maçã? Não, gente, pode ser a pera, pode ser a banana amassada. Hoje aqui eu vou misturar duas coisinhas. Vou usar um pouquinho da maçã e vou também usar o ralador para a gente ralar. Então, olha só, também pode ser feito assim. Opa! Perdão. Maçã está esperta. Vamos raspar, olha só. Vou ralando, então, a onda aqui. Pronto. Filipe, sabe como é que eu gosto muito daquele ralador que parece que foi feito com pregos, assim, sabe? São aqueles furinhos, aquele ralo de fazer pamonho, pessoal de Goiás, pessoal, sabe? Todo ralo, aquele ralo é até perigoso, você pegar o dedo. Acaba cortando. Ele sai um purezinho já, assim vai sair umas tirinhas que eu gosto também. Mas para o bebê é mais complicado, né? É, assim até dá para beber, mas a gente tem inúmeras possibilidades. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não dou comida crua para o meu filho porque é difícil. Não dou fruta, né? Às vezes eu termino uma papinha cozida e eu ralo uma cenoura crua, assim, para servir. Olha como é que sai um purezinho também bem leve, gente. Olha. E com casca, né, Felipe? E com casca. Sempre bem lavadinha, tá bom? Feito isso, olha só o que eu vou fazer. Vou colocando, então, aqui a maçã. Papinha fácil de fazer que o bebê vai comer, mesmo que a maçã não esteja docinha. É misturar um pouquinho de banana. Meia banana é o suficiente, olha. Vou separar aqui meia banana e vou amassar com o garfo. Olha que beleza. Pronto. Fiz uma papinha, então, para a criança docinha. Vamos fazer uma salgada? Estou terminando a docinha, olha só. E aí você vai usar o limão na doce ou na salgada, Felipe? Na doce. Já vou colocar agora algumas gotinhas. Quem disse que beber não pode consumir limão, né, Felipe? Não, na verdade pode, né? Uma boa, uma quantidade ideal, né? Isso, não é um mito. O pessoal acha que tem um mito por aí, né? Que não pode comer o limão ou o gengibre. Olha só, gente. Vou tirar aqui e vou colocar três gotinhas, olha. Foi, três gotinhas, nada mais. É bom que não escurece e é bom que também ajuda a regular o pH do corpo. Ótimo. Maravilha. Olha, uma papinha docinha prontinha. Vou deixar aqui de ladinho para a gente provar já. E vou fazer a salgada. A salgada é bem simples. Eu já cozinhei em água fervendo o meu brócolis. Olha o meu brócolis aqui como é que está. Vou colocar ele no liquidificador. Eu cozinhei ele com um alho. Sobrócolis, Felipe. Então eu cozinhei ele com um pouquinho de alho, tá? Esse alho está cru? Só para demonstrar. Olha que bacana. Isso. O ideal é usar o cozido, tá? Não usa o cru que fica muito forte e não dá certo. E vou usar, gente, para bater, vou usar um pouquinho de água que às vezes não bate, tá? Um pouquinho de água, não dá nem meio copo, nem meia xícara. E vou bater. Olha só. Feito. Gente, olha que belezinha. Vou colocando então aqui em outro potinho. Já a nossa papinha. Olha só. Bonita. Bem macia para a criança comer e adorar. E aí dá para colocar umas gotinhas de azeite e aí, deliciar. Você vai comer a salgada, eu vou comer a doce. Pode ser? Fechado. Você tem aqui uma colherzinha bem pequenininha, no caso de comer uma papinha já direta da maçã, né, Felipe? Certo. Vamos nessa? Vamos. Eu vou provar a sobremesa, você vai provar a principal. O limão dá um azedinho bem gostoso, mas muito sutil. E a sua? Olha, eu não consigo nem falar. Ele gosta de comida de sopinha, ele gosta de comida da vovó, ele gosta desse tipo de comida. E eu também, viu, Felipe? Muito obrigado. Gente, são inúmeras as possibilidades de você alimentar bem o seu filho. Basta ter um pouquinho de criatividade, basta dedicar um pouquinho de tempo para que você possa, desde o início da infância, começar a introduzir alimentos que vão realmente promover vida, promover saúde, promover qualidade de vida. E o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho